A CIDADE NO BRASIL 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 Você me faz um vídeo aqui no canal Mostrando e explicando Então fica ai Aguardem o vídeo falando das minhas tatuagens Eu tenho uma aqui Nossa, eu só tô na 5 até agora Já tem 6 minutos de ver A Cleide X Ela pergunta Açaí ou milkshake? Açaí Depois que eu aprendi a gostar de açaí Eu não consigo mais Não é que eu não consigo Mas eu prefiro muito mais açaí do que sorvete Próxima pergunta A Cremones Leite Ela pergunta se eu namoro E sim, eu namoro É E minha namorada A gente tá achando há 4 anos E uma curiosidade que eu aposto Que a maioria de vocês aí não sabiam Eu namoro há 4 anos E eu tenho uma filhinha de 3 anos Minha filha chamou Olivia Ele é um amor, gente Ele é muito fantasia Amor da minha vida Inclusive, comenta aí Se vocês querem vídeo com a minha namorada Com a minha filha Tô planejando fazer uns vídeozinhos aí com ela E a próxima pergunta é do BDSuitemememory0 Ele pergunta se eu gosto de roleplay E qual eu gostaria de fazer O BDSuitemememory0 Eu gosto, adoro roleplay, gosto muito Só que eu prefiro aqui com o fundo verde Por isso que eu não faço tanto aqui no canal Por isso que eu não faço tanto aqui no canal Porque eu gosto de fazer vídeos Que eu assisto, sabe? Que eu acho que vão ficar bons Então por isso que tem Pouco roleplay aqui no canal Porque eu tô esperando eu ter dinheiro pra comprar um fundo verde Não vai demorar não, gente Eu vou comprar um fundo verde Vai ficar top os vídeos aqui do canal Top Eu queria fazer roleplay de Policial De cirurgia De mecânico Só que falta o croma A próxima pergunta é do Leo Leandro Ele pergunta a minha idade E a data de aniversário Eu tenho 22 anos E passou aniversário 7 de maio Nasce em 98 E meu signo é touro Touro, 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 touro Touro, 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 touro Touro, touro, touro Olha que a barola Touro, touro, touro Touro, touro, touro A próxima pergunta é do Arroba Belmon Ele pergunta com quantos anos eu perdi o bebê Ou de mala Eu não lembro a idade Mas eu sou péssima com o tempo, sabe? Acontece uma coisa comigo há 3 anos atrás Eu acho que foi há 20 Sou péssima com o tempo Só que eu acho que foi com uns 11 Doce, velho Não foi muito tarde Mas também não foi muito cedo A próxima pergunta é da Rebeca Leite É 93 Rebeca Leite 93 Ela pergunta Como que tá sendo a minha quarentena E o Rebeca Eu acho que a minha quarentena Ela foi muito produtiva Porque eu tive tempo de assistir Todas as minhas séries Eu voltei com o canal E eu voltei Empenhado pra caralho E também Eu tive tempo de Olhar um apartamentozinho Pra alugar Eu, minha namorada, minha filha Então eu finalmente Tô saindo Da casa dos meus pais Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu já olhei o apartamento Viu, gente Ele vai ter um escritório Pra mim Só pra gravar os vídeos Aí eu vou comprar o Chrome Vou comprar um tripé Vai ser Volta Volta Aguardem Aguardem Não quero nem ficar pensando Pra não ficar ansioso A próxima pergunta É da Thaís Chapin Thaís Chapin Vai estar escrito Ela pergunta Os estilos De ASMR Que eu mais gosto Ó Como eu já falei Que no vídeo Eu gosto muito De replay Gosto muito De som de boca Gosto de tapping E um que eu descobri Recentemente Que eu tô gostando É de lens linking Ficar Como se fosse Lampinha na câmera Aí fica lambinha Assim Eu gostei Próxima pergunta É do Gustanovaque Tá sempre interagindo Aí Tão junto Gosto Ele pergunta Se eu me espelhei Em alguma ASMR Dista Ó Não me espelhar Mas como Que geralmente Canal de ASMR Eu pelo menos Eu acho Que tem mais mulher Em ASMR Eu esperei Em canais grandes De homens Que eu acho Que tem muita qualidade Principalmente O Rafa E o Jojo São gringos E aqui do Brasil Eu gosto muito Do Adelip Ele tá conseguindo Fazer uma produção Bem bacana Nos vídeos Nossa Eu assisto ele Tipo assim Já tem uns dois anos Eu assisto ele Desde que ele gravava O áudio No celular O celular dele Era epinaural Então ele gravava Assim Ele é bom Ele é bom Eu sempre soube Que ele ia crescer Então a próxima pergunta É do Arthur Coimbra Ele perguntou Qual é o meu Maior objetivo No futuro Eu não vou mentir não Meu maior objetivo É ser rico Ser rico E reconhecido Na minha Área de trabalho Será que eles publicitaram Que as crianças Ficam brigando Pra ter Sabe Próxima pergunta É do Dennis Pittencourt Dennis Pittencourt Ele pergunta Quais são minhas séries favoritas Essa é fácil A melhor pra mim Disparada A melhor série Do mundo Melhor Série Do mundo Que fez Espere Melhor Série Do mundo Filhos Da Anarquia Sons of Anarquia Gente Eu tenho um quadro E a minha tatuagem Aqui Eu não vou falar o que é Esperem o próximo vídeo Ela aparece No último episódio Dessa série É um poema Sons of Anarquia Filhos Da Anarquia Tem na Amazon Prime Gente Assiste Eu amo Essa série Então São Sofia Anarquia Vocês viram que eu amo Amo Posso começar a falar da série Que eu falo por horas Então O Filhos Anarquia Peaking Blinders Breaking Bad Prison Break E Crazy Anatomy São praticamente Quatro séries De bandido E uma de Novela De médico Mas Crazy Anatomy É muito bom Eu tinha preconceito Mas Muito bom Nossa senhora A próxima pergunta É da Alaise Santos Ela pergunta Qual a minha viagem Livro E comida Favoritos Ó Viagem Gente Agora eu vou mais rápido Do que eu me empolguei Ainda Tem muita pergunta Aqui Ó Viagem Foi uma viagem Que eu fui pra Porto de Galinhas Com a minha família Vou ver se eu coloco Se eu coloco uma foto Aí ó Mas É Foi Eu, meu pai Minha mãe Minha irmã Por um resort Lá em Porto de Galinhas Que ficava de frente Pra praia Véi Não Foi muito bom Livro Véi Não Tem É difícil Livro é mais difícil Só Que eu tô na dúvida Entre Casseta e bagulinha Ops Minha tante calma Tô em dúvida Entre Poderoso chefão Mário Pusso Ou Poderoso chefão Ou Lugar nenhum Do Neil Gaiman Lugar nenhum Eu acho que eu falei dele No último vídeo Véi Não Mentira Eu falei dele no roleplay Livraria Bora 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 Matheus Não rola não A próxima pergunta É do Gustavo Dias Ele pergunta se foi ausente De ficar do canal Ele falou que é fã Obrigadão Gustavo Cara Foi Foi muito difícil Porque eu sempre Quis Ter um canal E esse foi o primeiro canal Que eu criei Que eu tive coragem Além de que direto Eu entrava aqui no canal E ouvi os comentários Do povo pedindo pra voltar Os inscritos crescendo E eu não tinha equipamento Pra voltar Foi difícil E a próxima pergunta É do Antony 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 Gabriel Ele perguntou Quando que eu descobri Que eu levava jeito Pro SMR Ele falou que eu sou fera E que é fã Muito obrigada Mas tamo junto Cara Tipo assim Eu nunca descobri Que eu levava jeito Porque não tinha microfone E tal Mas eu sempre Tipo do nada Eu parava Fazia uns barulhinhos E ficava imaginando Aquilo em um vídeo E mas quando descobri Mesmo assim Que eu podia ser um pouquinho Sei lá Bom Foi quando eu criei o canal Foi quando eu postei os vídeos E que só tinha feedback positivo Eu nunca tive um hate Sabe? Tipo acho que nunca teve alguém Que chegou no vídeo e comentou Nossa que ruim Então isso é muito bom Próxima pergunta É do Samurai Kame Ele perguntou Como que eu conselho O trabalho Estudo Gravação E edição E pra ser honesto Eu ainda não passei Por tudo isso De uma vez Agora Esse ano Vai ser a primeira vez Que eu tô estudando Trabalhando E fazendo os vídeos Então Mas eu vou fazer tudo Então quando descobri Eu te respondo Próxima pergunta É da Bruna Bezerra Ela pergunta Como que eu me sinto Sabendo que eu ajudo Tantas pessoas A relaxar E dormir E pelo menos eu pelo canal Muito obrigado Bruna E cara Eu fico feliz Por poder fazer o mesmo Com meus vídeos Do que os vídeos Que eu assisto Fazem por mim Então eu gosto muito E a próxima pergunta É do IC Master Que lê Ele perguntou Se eu gostei Do Tascam É um microfone novo Esse daqui Cara Tipo assim Eu gostei Ele é muito bom Ele é muito bom Só que Em comparação A Blue Red Que eu tinha Há em dois vídeos passados O Blue Red É mil vezes melhor Mas ele é bom também Ele é bom também Próxima pergunta É do Mental Evolucion Evolucion Ele perguntou Meu gênero de filme preferido É terror Terror e ação Comédia Mas eu prefiro mesmo Terror Próxima pergunta É da Canal Duda Pelo Ela perguntou Se eu não fosse youtuber Qual seria a minha profissão Só que youtuber Não é a minha profissão E tá longe De ser Tá longe E minha profissão Como eu já falei Nas outras perguntas É vendedor De shopping Se quiserem comprar Uma camisa De time Comprem comigo A próxima pergunta É do Rivaldo Barreto Ele perguntou Como eu vejo O futuro do canal E se eu tenho receio E o futuro do canal Como eu disse Eu tô Alugando um apêzinho Que vai ter um escritório Pra mim Só fazer os vídeos Que eu tô Que eu vou comprar Um croma Uns tripé Acho que o futuro Do canal É muito promissor Se Deus quiser Minha última pergunta É da Daniele Teixeira Ela perguntou Se eu já fui pra Portugal Se eu gostaria de O que eu acho Dos portugueses E que Temos o mesmo sobrenome Eu salvei pra Portugal Nunca fui pra Portugal Mas eu morro de vontade E eu ainda vou Tenho certeza Eu acho os portugueses Muito legais E engraçados Eu adoro Os sotaque Português de Portugal Adoro E quem sabe Matheus Teixeira E tal A gente Tem o mesmo nome Quem sabe Então gente É isso Esse vai ser o vídeo Mais longo Do canal Disparado Então eu peço Pra você Se inscrever no canal Se já for inscrito Pra deixar o seu like E podem fazer Perguntas aí Nos comentários Desse vídeo E dos outros Que o próximo vídeo Respondendo perguntas Eu vou pegando De todos os vídeos E depois De algum post Que eu fizer Beijo Então é isso gente Muito obrigado E até o próximo vídeo Um beijo E tchau